Criar a sua conta no Mercado Livre. Qual é o modelo de conta que eu indico? Cara, CNPJ, o melhor dos mundos. Por que o CNPJ é o melhor dos mundos? Porque o Mercado Livre, ele vai te dar mais relevância quando você tem um CNPJ cadastrado lá. Por que ele vai fazer isso? É muito claro e óbvio o seguinte, é muito simples. Cara, o Mercado Livre, ele investe em você. Você sabia disso? Quando você cria o seu anúncio, começa a fazer um trabalho lá, você tem um tempo de casa, você começa a ser relevante para o Mercado Livre, você começa a ter relacionamento com o Mercado Livre, o que ele começa a fazer? Ele começa a mostrar os seus anúncios cada vez mais para as pessoas dentro da plataforma do Mercado Livre, o que vai te dar um poder maior de venda, e começa a mostrar também os seus anúncios fora da plataforma do Mercado Livre. O Mercado Livre, ele compra muito espaço de exposição no Google, no Google Shopping. Ele paga os anúncios de Google Ads, de Facebook Ads, para mostrar os seus produtos. Ele paga por isso. Ele paga para levar visitantes para o seu anúncio. Como eu falei, não só dentro da plataforma, como fora. E o que vai acontecer quando ele começa a botar pressão nesses anúncios? Cara, vai vender bastante. Quando você começa a vender bastante, você vai precisar ter uma estrutura legal. Por quê? Se você não tem um CNPJ, você está com o seu CPF, você pode ter problema com o fisco. Você pode ter problema com a receita. E aí, tendo problema com a receita, você vai parar de vender aquele produto. Você acha que é legal para o Mercado Livre ficar investindo pesado em você? Sabendo que você, com o seu CPF, vai espanar em algum momento, porque tráfego, cliente, o Mercado Livre tem para te colocar lá nos seus anúncios. É verdade? Então, quem é CPF, cara, não vai rolar. Vai ter problema. E para você conquistar as suas medalhas, a gente vai falar aqui de metas. É importante começar um trabalho no Mercado Livre tendo metas. Se você não tiver metas, você está ferrado. Você vai ficar empurrando a coisa com a barriga. Tem que ter meta. E uma das metas é ganhar medalha no Mercado Livre. Que a medalha tem a medalha de Mercado Líder, Mercado Líder Platinum, Mercado Líder Gold. Agora, para você ganhar a medalha, você só ganha a medalha sendo CNPJ. Se você não for CNPJ, você não ganha a medalha. E medalha significa mais exposição dentro da plataforma. O que é exposição? O Mercado Livre vai mostrar cada vez mais. Se você não tem medalhas, quem tem medalha está na sua frente. Então, por isso que eu já indico você colocar aí, mesmo que você não tenha o seu CNPJ, o Mercado Livre abre para qualquer pessoa com o CPF começar as vendas. Lá dentro, com o CPF, mas com o CNPJ, eu já indico porque a gente só trabalha pensando no longo prazo, em criar negócios consolidados. E todo o treinamento, toda a aula, tudo que eu entregar aqui vai ser focado em negócios de longo prazo. Não é em coisas de renda extra. Esse não é o nosso faco. Por isso que a gente sempre vai falar quer criar sua conta no Mercado Livre? Eu indico que seja uma conta via CNPJ e, de repente, nem uma conta MEI. Para os nossos alunos, eu falo para deixar o MEI de lado. Por quê? O direcionamento que a gente dá, cara, 80 mil por ano, você estoura assim no Mercado Livre. Você estoura em três meses. Só se você for Mercado Líder Gold, que é a segunda medalha, você já estourou. Em três meses. Então, CNPJ.